Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais vídeo, gás, tô hoje mais um dia no CSGO.net, pessoal, tô com 900 bônus, 900 bônus points, 900 dólar aqui, tô com o Toadão, tamo de noite aqui, esse dia não tive muito tempo de gravar, mas bora lá. Toadão, 900 bônus points, cara, é Fallen hoje, né? Sim. Bora lá. 5, mano, 666, cara. Ai, tinha que ser 10. Cara. Foi péssimo. Não adianta. Nossa. É a codezera, é a codezera, certeza. É, ó. Ó. Vamos ver. Mano, vou começar a abrir as caixas menores, mesmo que dê ruim. Não é possível, cara. Nossa, a caixa do Fallen está... Nossa, não. Cara, vamos abrir hoje só a Playstation, tá bom? Bora? Vão. Só a Playstation, mano. Playstation. Olha essa caixa aqui, cara. Na pina de jogar, não tinha essa caixa aqui não, cara. Já não. Essa é... Caraca, tá bonita. Estranha. Não é nada. 57. Não. Nossa. Vai vir uma luva. Tô sentindo que hoje vai vir uma luva. Quis and love. 20 dólares. Cara, a gente perdeu nessas duas aberturas aí. 200 dólares. Bora lá. Lembra, pessoal, que não é recomendado você abrir tudo só a uma caixa só. Isso aqui que a gente está fazendo é totalmente loucura. Iminente Dagger. É da nova caixa, né? É, mas não veio. Não. Ah, bloco em Gamadop. Cara, vamos abrir um taladol até vir. Até vir alguma coisa. Se não vir, não veio. Não veio, não veio, não veio. Vamos ver aqui. Cara, essa flip aqui, essa baioneta, essa luva aqui, ó. Eu quero a luva azul. É só exigente. 22. É cobalt escuro, não é? É. Tá tecendo a aula, ela caiu um pouquinho. É a verde, cara. Eu vou te falar, essas duas. É o kit de luva perfeito. CTTR, cara. Acabou. Já fiz esse kit de luva. Opa! Eita, chamei luva e veio. Cara, 301. Deu uma recuperada muito boa. Não sei se a gente perdeu bastante. Não, perdeu. Vamos ver. É agora. Sempre quando vem aquela mensagem ali, né? Tá, cara. A gente não se vê que eu dei algum. Vamos ver aqui. Opa, para, para. Meu Deus, já passou a se... Nossa. Já passou a se parar. Quatro luvas. Lu e faca. 139, tá? Não foi tão ruim. Nossa. Agora foi péssimo. 19, mano. 500. Só vem. Aí. Já veio. É um sinal. Não. É um sinal de fogo. Ó, acertei. Olha, quase. Cara, temos quanto? Ó, cara. Tamo no profit. Perdemos o bônus. Perdemos o bônus. Tamo no profit. Lembrando, aqui no CS5 Neto, você deposita utilizando 5 frames, você ganha 40% de bônus, mais um brinde garantido aí, que vai começar as entregas do dia 2, dia 5. Pessoal. Cara. Bora. Bora, Tadão. Bora. 62, 240. Não, não, não. Sai fora. Vamos fazer um upgrade hoje diferente? 35 pra quanto, Tadão? Não, mas você ligou pra mim. Olha aí. P? 35 pra quanto? Tadão recebeu visita ali. Lu, valeu. Olha que é vermelho. Debaixo. 33%. Ah, ai. Tá. Vamos recuperar. Vamos de novo. 32 pra 100. Essa luva aqui, ó. Nossa, a luva tá com a vida da gente hoje, né, cara? Tá, perdemos, ó. Se eu perder mais uma de 30, eu vou fazer uma loucura. Tá, cara. Deu ruim. Deixa eu ver, mano. Mais uma, vai. Pra completar a 100 ali. Deixa eu passar a 100, na verdade. É Tadão. É loucura. Mano, mas aí fazer o quê? Bora. Bora. A gente tá meio azar nesse dia, mas, cara, 500. Bora. Aham. Vamos tentar primeiro aqui com 30%, já pensou? Tem muito escrito ganhando com pouco porcentagem, tá? Opa! Nossa! Nossa, que bait, tá? Bora. Bora. Vai. Já veio, já. Não veio, cara. Não veio. Não veio? Não? Meu! Essa de massa. Cara, bora. Te enganei, site. Eu quero isso daqui. Vai, vai. Veio, veio, veio. Enganei o site. Enganei o site. O site só nos roubou 400 dólares. Vamos ver aqui. Não, calma. A gente vai pegar de volta. Blaze, mano. Foda-se. Não veio. Veio? Não veio. Veio? Não veio. Não. Já conheço pela velocidade. Não veio, mas agora ele vem, ó. Agora ele vem, ó. Certeza absoluta. Mano, cara. Eu tava no profit. Só que eu quero, cara. Eu tô bem ganancioso esses últimos vídeos. Eu tô me ferrando pra caramba. Pode ver. Eu tô indo atrás, ferrando sempre mais. Mas, cara. Eu vou sair daqui. Nem que a gente ripa 10 vídeos seguidas. Eu vou sair com uma coisa totalmente diferente daqui. Tá certo que eu devia estar tentando com pouco saldo? Que o pessoal tá profitando muito. Cara, quer profitar? Pega pouco saldo aí. Vai fazendo em skin caro. O pessoal tá profitando muito assim, cara. Os caras pegam, ó. Tipo, vem esse daqui. Aí eles pegam todo. Não, fez isso daqui, ó. Escolhe, sei lá, uma skin aqui, tipo, mil dólar. Aí eles ficam assim, ó. E toda hora tem alguém ganhando, cara. Toda hora tem alguém ganhando. Sem brincadeira mesmo. Tudo lá, tudo? Ah, mas vamos. Vamos. E essa cá? Não. Quero faca. Butterfly. Butterfly? Essa daqui? É. Tudo lá nada, pessoal? Só vai. Culpa minha se ripar. Veio. 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 Boa, caralho. Terminou no profit. Conseguiu uma Butterfly lá, Alter. Deus do céu. Até lembra o que é agora. Cara, não arrisquem assim, cara. Não arrisquem assim. Não arrisca, gente. Faltaram no profit. O que eu dou aqui é tudo louco, cara. Aí, cada 10 caro que ele dá 25 dá errado, é? Exatamente. Aí você vem aqui, Tadão. Um dólar para 2.300, confia. Não. Mas tá bom, cara. Terminou no profit. Não vou reclamar. Deu do alinho. É isso. Quem gostou, pode deixar aqui o like, se inscreve. É nóis.